E eu tive uma ideia aqui interessante, nunca vi ninguém fazer, mas chega aqui Lucas. Eu peguei da Rosângela, da Globaltech, esse filtro para fazer um pré-polimento antes da roda de jeans. E aí, por essa lixadeira ser muito seca, é um projeto, enfim, eu precisava que fosse macia. Aquela manta grafitada, eu não me adaptei com ela. Então, o que eu fiz? Eu coloquei esse feltro, perdão pelo nome errado, esse feltro por baixo e uma lixa 400 por cima. E eu vou mostrar o resultado para vocês. E vira o baixo, ó, ela está bem riscada aqui, ó, ela está na 220. E aí, ó, ela está bem riscada. E aí, ó, ela está bem riscada. E aí, ó, ela está bem riscada. Ajuda muito, beleza? Espero ter ajudado, um abraço a todos, até mais.